Com a desestatização da Sabesp, o governo garante a redução de tarifa? Mito ou verdade? Pura verdade. O modelo de venda escolhido pelo governo é o follow-on, o que significa que o Estado deixa de ser dono de 50,3% da empresa, mas permanece de forma minoritária, ou seja, com um percentual menor. Interessante. E vale lembrar que hoje a Sabesp já possui 49,7% de capital privado, negociado na Bolsa de São Paulo desde 1998 e na Bolsa de Nova York desde 2002. Essa você não sabia. A diminuição de percentual do Estado vai garantir que parte dos recursos da desestatização seja utilizada para reduzir a tarifa imediata, com foco nos menos favorecidos. Sem falar que trará mais investimentos em saneamento para todo o Estado, com um milhão de novas pessoas atendidas, além da antecipação da universalização de 2033 para 2029. A desestatização traz benefícios para todos nós. Saneamento são todos!